Bom dia, meu povo! Bom dia, minha pova! Bom dia, Brasil! Bom dia! Bom dia! Olha, quem chegou aqui? Você viu ali, meu irmão? Quem chegou? Ah, pois é, hein? Eu achei que a gente ia ter essa falazada aqui. Essa falazada lá, isso. Acabou a paz. Acabou a paz, já era. Eu exalo a paz. Ah, tô vendo, tô vendo aqui, ó. Calorzão de paz aqui, ó. Mó paz. Bom, gente, hoje nós vamos fazer várias e várias coisas no nosso dia. E olha só como é que o dia está lindo, crime sorarado. Clima de piscina. Cadê o churrasco? Pô, a gente podia... O canhaquim é caro, meu. É caro? É sério? É caro e moída. Mas a gente podia comprar uns hamburgão assim. Sem papo, caro e moída. Você nunca viu aqueles churrascos do Toretto, tá ligado? Bem gringo. Do Toretto? Churrasco de hambúrguer. Só linguiça e hambúrguer. Só linguiça e hambúrguer. Aqui, ó. É barato que piquinha aqui, mano. É sério. Teve uma amiga minha que comprou picanha aqui. Ela pagou 40 dólares a picanha. Fiquei, o que é isso, mano? Misericórdia. É. Não, tipo assim, é barato. Vem vegetarinho. Não, mas tipo, é que, tipo, quem mora aqui paga muito barato. Então, tipo, tá realmente muito barato. Duas picanhas, eu ando por 40 dólares. Tá muito, muito barato. E no Brasil a gente paga, tipo, 180 reais a picanha. Sei lá. Nunca comprei uma picanha. Enfim, gente. Hoje o nosso dia vai tá cheio, cheio de coisa. Eu tô muito, muito feliz mesmo, porque hoje eu vou desafiar a Luiza pra uma parada. Só que eu não sei se vai ser nesse vídeo ou se vai ser no outro, Luiza. Entendeu? Veremos, veremos. Então já deixa o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, mano. É isso. Deixa o likezão. Toma aqui, Orlandão. Ó. Oh, yeah. Patrão não funcionário. Que isso, Biel. Reinaldo, você sabe de uma coisa, né? Você tem que fechar a porta, tem que trancar, tem que colocar seio. É porque eu vou abrir o meu vlog também, entendeu? Que justo. Aí tem a cronologia, entendeu? Inclusive, deixa eu dar um beijo na galera. Sujou minha lendinha. Mano, do nada de surto, olha que doido esses link shots. Tem moral de andar, mano? Ô, mano, do nada, Biel apareceu em um lugar com o carro, converseu, Biel. Só me tem acompanhado. É do Felipe aqui, ó. É o bravo. Sim, é o bravo. Ô, Felipe. Isso aqui é uma moto, um carro, é o quê? Mano, isso aqui tá mais como uma moto. Uma moto? É, velho que não foi uma moto. Mas você dirige, é um carro. Vem, que doideira. Você tem moral, Luiz, de dirigir um carro? Eu não. Não tem. Falando que você vai fazer esse carro. Cadê o outro? Deixa eu ver o outro. Olha que doido, velho. Caraca, tem que ter suporte, mano, de GPS. Que doideira, velho. Não, eu quero dirigir um negócio desse, velho. Eu quero dirigir aquele vermelho lá. Não, eu quero dirigir. Pode ir? Nossa, vou dar uma volta nesse aqui. A chave tá ali já. Vou dar uma volta, vamos dar uma volta. Vamos embora. De surro. Olha isso aqui, velho. Tem até câmera de ré, Felipe. Que isso, mano? Tem até câmera de ré, velho. What? Mano, o que que tá acontecendo? Tem que colocar acento, né? Do outro lado? Do outro lado. Deixa eu ver. Cola aí, Arnaldo. Vambora. Cara, o que é isso, mano? É um slingshot, mano. Você achou que o slingshot era o string 1, né? Não, não. Esse aqui, ó. Eu coloco sim. Meu Deus, gente. Isso é igual uma moto. Faz barulho de moto, tipo. Mano, que da hora, velho. Gente, eu não tô entendendo nada. Mostra aqui. Meu Deus. Olha a frente. Parece, tipo, conversível na frente. Só que você olha aqui atrás, ó. Parece uma moto. Porque atrás só tem uma roda. Tem que ligar o carro. Tem até freio de mão. Tem. Caraca, velho. Olha aqui. O negócio aqui é tudo automático. Ó, é automático ainda. É neutro e drive. Que chique. Que chique. Véi. Que da hora. Calma, a gente tá falando que você já vai virar esse carro. Tá morto? Sei lá quem é isso aqui. Só um triciclo. Eu não tô entendendo nada. Eu também não. Vambora. Ô, Reinaldo, você tem que dirigir. Vambora. Eu vou dirigir. Olha isso aqui, velho. Muito, muito duro. Vai, Reinaldo. Senta aí. Vambora. Vambora. Ô, Felipe, você confia no Reinaldo pra dirigir, velho? Confia. Confia, Reinaldo. Se eu bater seu carro, você deixa 0,800 pra mim. Não, eu acho que ele vai perder. A gente faz um giro da Porschezinha e você manda pra mim. Aí, pronto, viu? Sua a mão. Vambora. Segura a câmera aqui, viu? Vambora. Vambora. Veja as câmeras. Câmera gravando câmera. Uhul. Olha lá. Vambora. Vou colocar o cinto, né? Porque sei lá se o Reinaldo dirige bem. Aí. Não vai. Que jeito do céu. Pra quem acha que Orlando Sling Shot é só aquele brinquedo que voa, esse carro também chama Sling Shot, mano. Vambora, Reinaldo. Tem buzina. Tem buzina? Tem aberto aí. Sai. Mano. E é convencível, né? Cabelos ao vento. É, ué. Pegou uma colusão aqui, ó. Pá. Malado. Sai voando, fi. É isso. Esqueça tudo. Que que cê tá achando, Reinaldo? Mano. É uma experiência muito louca dirigir esse carro. Vei, olha isso. Meu. Olha aqui atrás. Extremamente aleatório. Do nada, a gente tava indo encontrar minha mãe e a Aninha do nada. A gente veio parar aqui. Mas malado, mano. Mas cê viu que tem só mais um pneu, né? É. Tipo, é um pneu atrás e dois na frente. É um carro de três pneus. Nunca vi isso na minha vida. Só aqui em Orlando. Ô, Felipe, vou falar com você, velho. Eu compro esse carro. Vai comprar? Eu compro. Eu compro. Esse aí já vai ser seu, então. Meu novo carro? Fechou? Fechado. Tô fechado, Tô. Eu pago só 100 dólares, velho. E é isso aí. Aí. Tá barato ou não tá? Carro desse? Carro desse deve ser no mínimo 100 pau. Mas cê aluga, né, velho? Olha que funciona. Explica aí, velho, pra galera. Cê aluga, pô. Quem quiser alugar, ó. Isso aí é baratinho. 250 dólares o dia. Mas como é que entra em contato com você? 24 horas. No Instagram? É, pelo Instagram. Qual que é? FunRide. É isso. FunRide tá lá no Instagram. É só chamar. Faz um DM lá. E quem vier pelo BL, quem vier pelo Naldinho, a gente faz um preço. Aê, viu? Olha, pra você ver. Fechou, Fih. É isso. Tá aí, Fih, meu carro novo, galera, ó. Pronto. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, assiste de camarote. E do nada, mais uma vez, olha só onde é que a gente vai parar. Luiza, vamos. Depois da tour do Biel ter levado a gente um carro-moto. Não vou não. Ou, eu acho que eu tenho mais coragem nesse do outro. O slingshot? Por quê? Porque esse é mais de boa. Tipo assim, você aproveita o passeio. Nossa, velho, você literalmente tá preso numa cadeira e, tipo, tem que ir lá pra cima, Luiza. Ó, mas é tipo assim, você vai devagarzinho, é todo só. Devagarzinho, nossa senhora, eu não vou nesse negócio. Ô, Reinaldo, você quer ir comigo naquela cadeira ali? Ô, Biel, eu vou com você em muitas coisas, mas é mais fácil você perguntar se eu vou daqui até pra Dubai do que se eu vou nesse negócio. Pô, cara, é mais bom nesse negócio, velho, que mal da hora, mano. Não vale de jeito nenhum. Que isso, pô. Também, nossa, olha a estrutura desse negócio, gente. Olha que negócio gigantesco. A estrutura dele é, tipo, gigantesca, velho. Eu pedi um smoke shack. Eu quero um, um hambúrguer, only meat and cheese. É, bread, meat and cheese. Single? Não. Você quer um pequeno ou com duas cargas? É, two single. Two single? Não. Two hambúrguer. Meu pedido vem certo, galera, ó. Do jeito que eu queria, deixa eu ver aqui. Mano, o Shake Shack é um dos melhores lugares que eu posso comer. Um hambúrguer. Um hambúrguer. Meu hambúrguer não chegou, não. Vai, vai me desembolar um pouquinho de seu ou não vai ficar de papinho? Mano, bala. Esse cara já pegou um hambúrguer. Ah, cara, né? Umazinha, Biel. Olha isso. Desalou. Nossa. A cana. Ah, invadiu seu vídeo. Invadiu o vídeo. Ah, meu irmão. Esse vídeo do Biel, é o mesmo vídeo? É mesmo vídeo. Deve estar aleatório, é que dá uma beleza. Cheio de coisa, cheio de coisa. Já comprei um carro, já fomos no brinquedo, já comi batata, fiz bastante coisa. Mais uma saga do nosso dia aleatório. Vou mostrar pra vocês, olha só o lugar que a gente tá entrando, gente. Que isso do Gorninha. Tá no seu vídeo, né? Hã? Tá lá no seu vídeo onde a gente vai agora. Aham, tá lá. Ó, gostei do meu chão. Ó. Acho que o meu. O seu também, né? É, o meu também. Canal Renaldinho e canal Ana Clara. É, é, é. Canal Daninha. É, é, é. O quê? Renaldinho. Ficou com o seu amigo. O Reinaldo, meus 1 milhão de inscritos vão ajudar você a chegar a 20 milhões. Obrigado, cara. Entendeu? É. É isso. Gente, olha só. Esse lugar completamente bizarro, mano. Ai, meu Deus. É muito grande, Luísa. Você fica parecendo uma formiga perto desse lugar. Ou, será que quando a gente entra, a gente fica de cabeça pra baixo também? É uma bela já pergunta. É uma ótima pergunta. Eu nem tinha pensado nisso. Fico automaticamente. Porque se a casa tá de cabeça pra baixo, a gente provavelmente também fica de cabeça pra baixo. Genial. 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 Nossa. Poxa, essa casa é toda ao contrário. Cara, é uma casa, pensa assim, imagina um furacão, jogou sua casa e ela caiu assim. É essa a visão que você ia ver, tá ligado? Bizarro. Os quadros todos de cabeça pra baixo. Bizarro. Olha isso aqui de fazer bolha, galera. Que da hora. A gente pega aqui assim. Pá. Aham. E olha só o tamanho da bolha que eu vou fazer. Ah, estourou. Estourou. Meu Deus, olha o tamanho da Luiza. Nossa, caramba. Achei dando quase certo. Vai Aninha, vamos ver se é bom de fazer bolha, vai. Vai Aninha, vai Aninha, vai Aninha, vai Aninha. Gente, tem um simulador de gravidade aqui, ou sei lá o que que é pra fazer. Mas esse negócio fica girando aqui com as pessoas, tá ligado? Eu queria muito poder ir, mas infelizmente eu não posso. Porque eu sou alto demais. Nunca tinha visto isso. Já tinha visto. Você tem limite, tipo assim, o mínimo limite é não poder entrar nesse aqui. Mas que você é alto demais... Mano, eu sou só um pouquinho mais alto. Eu tenho 2 metros. Parece que é pra 1,90m o limite. Eu tô muito bolado. Véi, um Fruit Ninja gigante. Eu nem sei se as crianças de hoje em dia sabem o que é Fruit Ninja.